Opa, roxa, põe-te mais para aqui, que é para eu te ver, caralho, senão não ficas no filme. Por isto somos que nós esta vida, andamos como perdida, em busca de uma aflição. Eu já sofri, talvez por gostar de ser, levanta-te para a minha mão, depois amarei-te que está louco, isto é ser, pouco a pouco, as horas faz o passagem, e por meu braço Eu já sofri a morte, queria-te escutar a sorte, mas volto e abandonaste-me És o cigarro, que subiste à minha custa, uma prova mais justa, do meu amor podes ver És o cigarro, que não me entendas ouvir, tanto servem para subir, como servem para descer em mim Por a vida há centos graus, que são falsos, que são maus, e tu tens que pisar Por isso dou-me cuidado, que já não tens a teu lado, mesmo para nós, porque é um barato Mas já podia voltar, a cair de contrato, não tendo-se que arrancou-lhe Eu já sofri, talvez por que eu ainda sou, o beijo que eu parou, e que ofereceu o meu amor É esse cigarro, que subiste à minha custa, uma prova mais justa, do meu amor podes ver É esse cigarro, que não te queiras sentir, tanto servem para subir, como servem para descer em mim É esse cigarro, que não te queiras sentir, tanto servem para descer em mim É esse cigarro, que não te queiras sentir, tanto servem para descer em mim Agora se aponte-te mais para aqui, que é para eu te ver, se não não ficas no filme. Como eu não visto sobre os graus desta vida, andavas como perdida, em busca de uma aflição. Eu já sofri, talvez por estar assim, levante para a minha mão, depois amarei-te tão louco, Isto é ser, pouco a pouco, as horas faz o passagem da mão. E o meu braço forte, fiz um braço forte, mas logo me abandonaste. E este grau, que se vista a minha custa, a prova mais justa, do meu amor pode esquecer. E este grau, que não me tenta se ouvir, tanto serve para subir, como serve para descer. E este grau, que não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir. E este grau, que não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir. E este grau, que se vista a minha custa, a prova mais justa, do meu amor pode esquecer. E este grau, que não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir. E este grau, que não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir, não me tenta se ouvir. Obrigado.